Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos falar sobre os pronomes demonstrativos. Você sabe o que são? Bom, você se lembra o que é um pronome? Um pronome é uma palavra que aparece na frase substituindo um nome ou acompanhando-o, vindo antes ou depois, fazendo referência a ele ou a toda a frase. Já os pronomes demonstrativos servem para demonstrar algo na frase. Eles indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres em relação à pessoa que faz o discurso, ou seja, com um pronome demonstrativo que eu consigo me referir de modo a demonstrar o lugar em que este algo ou alguém está. Vamos ver alguns exemplos para compreendermos melhor, tudo bem? As frases que eu trouxe de exemplo trazem diferentes pronomes demonstrativos em funcionamento. A primeira frase é a seguinte. Naquele dia, encontrei com minha antiga professora. Depois temos, no lugar deste prédio havia um castelo. Há muito tempo. Falei com meu pai sobre o problema do cachorro. Isso precisa ser resolvido. Depois, nós temos a frase, este é o plano. Nós esperamos o sujeito e o abordamos na volta para casa. Por fim, não concordo com o que eles dizem. Bom, estas cinco frases, como eu disse, trazem diferentes pronomes demonstrativos. No primeiro exemplo, conseguimos encontrá-lo logo no início, com a palavra naquele. Esta palavra, no contexto desta frase, vem para indicar um momento no tempo. Quando eu digo naquele dia, estou preparando a frase que virá depois para algo que aconteceu no passado. No segundo exemplo, nós temos o pronome demonstrativo com a palavra deste. Aqui, neste caso, o pronome demonstrativo serve para demonstrar um lugar. Sabemos que neste contexto existe um lugar e que neste lugar existe um prédio, que antes dava espaço a um castelo. No terceiro exemplo, o pronome demonstrativo, identificado com a palavra isso, vem para demonstrar não um lugar ou um tempo, mas sim algo que acabou de ser dito na frase, referindo-se a ela própria. O pronome demonstrativo isso faz referência, neste exemplo, ao problema do cachorro. Este tipo de pronome demonstrativo é chamado de anafórico. Isso porque ele surge para ressaltar o que acabou de vir na frase. No outro exemplo, temos algo semelhante. Porém, o pronome demonstrativo vem com a palavra este. E, se percebermos, diferentemente do exemplo que acabamos de ver, esta palavra vem no início da frase e não no final. Isto porque, neste contexto, temos, então, um pronome demonstrativo catafórico. Ou seja, ele antecipa, faz referência ao que vem logo depois. Por fim, temos a frase não concordo com o que eles dizem. Aqui, diferentemente de todos os exemplos que vimos até agora, o pronome demonstrativo surge com a letra o. Isto porque ele aparece para demonstrar algo, para antecipar algo que vem logo em seguida, o que eles dizem. Neste caso, o o poderia ser facilmente substituído por outra palavra, como aquilo, fazendo a frase ficar não concordo com aquilo que eles dizem. É importante a gente saber também que, embora que haja uma norma gramatical para os pronomes demonstrativos, o uso desta norma não é tão comum em situações informais de comunicação, como, por exemplo, as conversas que temos diariamente com nossos amigos e conhecidos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido a função dos pronomes demonstrativos, ter o hábito de ler e escrever nos ajuda a compreender melhor. Além disso, você pode fazer exercícios para te ajudar neste estudo. A gente se encontra em um próximo vídeo, tudo bem? Até lá!